Frente do meu portão, te esperei, te esperei, não veio Agora vou te mostrar que não sou mulher, não sou mulher de esperar Eu sou linda, absoluta, eu sou Stephanie No meu classmate, eu vou sair, vou dançar, me divertir Não vou ficar mais se esperando, pois agora eu sou demais E ao chegar na festa, vejo você dançando, beijando, outra mulher Será que você pensa que vou chorar, me desesperar por um golpe, velho romance Eu sou linda, absoluta, eu sou Stephanie No meu classmate, eu vou sair, vou dançar, me divertir Não vou ficar mais se esperando, pois agora eu sou demais Ah, ah, eu esperei demais Ah, não vou ficar aqui Ah, ah, não posso mais ficar Ah, 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 ah Ei Frente do meu portão, te esperei, te esperei, não veio Agora vou te mostrar que não sou mulher, não sou mulher de esperar Eu sou linda, absoluta, eu sou Estevane No meu transforço eu vou sair Vou dançar, me divertir Não vou ficar mais te esperando Pois agora eu sou Não, 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 meu transforço eu vou sair Vou dançar, me divertir Não vou ficar mais te esperando Pois agora eu sou Agora eu sou Demais